Como vai? Seja bem-vindo ao 32º dia de nosso propósito, o primeiro dia do mês de fevereiro. Vamos renovar nossas forças em Deus e na sua palavra nesse novo mês que se inicia. Levítico capítulo 4 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel, dizendo Quando uma alma pecar, por ignorância, contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado, que cometeu, um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá sete vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobra a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. E os dois rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins, tirá a loçá. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho, por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se ao novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá sete vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho, como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará a base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Levítico capítulo 5 E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu, ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou, quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal, ou para fazer bem. Em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará, para expiação da culpa que cometeu, ao Senhor, duas rolas ou dois combinhos, um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para duas rolas ou dois pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a décima parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado, não deitará sobre ela azeite nem e porá em cima um incenso, porquanto a expiação do pecado, e a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote, como a oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Quando alguma pessoa cometer uma transgressão, e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar, e fizer, contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Esse foi o texto que está reservado para nós hoje. Não se esqueça de assistir nosso devocional preparado para hoje. Ele está aparecendo aí na tela. Comece esse novo mês com essa palavra que temos a ministrar no seu coração.